Professor, à vontade. Obrigado. É, a verdade é essa que o Hugo entrou um belo dia aqui, uns dias atrás, e falando que ia ter o Python cerrado aqui no evento, e já faz uns três anos que eu estou mexendo com o Python, e o Hugo falou para mim, você não quer palestrar não? Falei, porra, estou meio num diviso das águas, mas claro que eu quero. Aí é que eu comecei a pensar o que eu vou falar para vocês. A última palestra que eu dei no evento de Python, chamava as curvas da bosta, e o povo fica assim, tem, oh, não quero curva da bosta de novo, não sei o quê, não sei o quê. E aconteceu uma coisa que eu até, assim, muito lamentava, ou não, não sei, é que eu descobri como vocês são as curvas da bosta sem Python. Aí eu estava pensando em mandar uma proposta para outro evento de Python, e eu pensei que eu ia dar o título, como que eu não preciso mais de Python? Aí eu pensei, é melhor que eu não mande esse ali, porque capaz que eles não vão gostar, né? Mas pior que aconteceu isso, é, não sei, aqui vocês são um monte de nerd, né? Então, alguém aqui conhece LaTeX? Alguém usa LaTeX? Usa ou não? Não? Usa LaTeX? Ah, você tem cara disso mesmo, oh, pode, oh, pode crer. Acontece que eu aprendi a programar em LaTeX? Ou você me escova da bosta. E, na verdade, acabou fazendo o melhor que eu podia fazer em Python. Na parada do Python, a questão era cheirar um... Na verdade, a questão embaixo era cheirar imagens. Quando você cheira imagens com linguagem de programação, o tradicional é você usar uma biblioteca gráfica, né? Ou biblioteca gráfica é uma coisa legal, mas, pelo menos daqueles que eu conheço, só faz o gráfico rasta. Vocês sabem a diferença de gráficos, né? Você tem uma imagem rasta, um bitmap, e você tem os vetoriais. Tudo que é os bitmap, os rastas, eles são, em sua maioria, bastante binária, né? Que, tipo, você não pode ler dentro do arquivo o que é, etc. Não é assim, você precisa de alguma interface que escreve e leia esses arquivos para você. Além do grande, é que eles não são vetoriais. Todo mundo aqui entende a diferença entre um gráfico vetorial e um gráfico bitmap, ou um gráfico bitmap, é uma coisa estática, né? Em termos de zoom, você pode ver mais detalhes, mas você perde sempre porque é tudo em pixels, né? Na hora que você vai fazer um zoom, você vai ver um monte de pixels grande. Não adianta muita coisa, né? Eu programo bastante matemática, então, muitas vezes, eu preciso ver as pequenas detalhes em algum lugar na imagem, né? E os vetoriais dão conta disso. O formato predileto de gráficos vetoriais é o SVG. SVG, além de ser vetorial, tem a vantagem também de ser texto. ou seja, eu não preciso de uma biblioteca gráfica para mexer com ele. Esse eu já considero uma grande vontade, né? Até que qualquer linguagem de programação, seja Python, PHP, pelo, sei o que lá, sei se quiser, você dá conta de fazer ele gerar um arquivo de texto, né? Mesmo assim, eu não gostei tanto dos resultados. Ficava massa, mas eu comecei a mexer com LaTeX fazendo algumas coisas de... precisando você imagens em LaTeX. Não sei, LaTeX é um sistema de você gerar impressos ou posto H. É tipo HTML, mas é mais para você impressos. E, assim, eu não dou conta de você nada no office. Eu sou um cara meio vazio, maluco aí. Eu não tenho paciência com o office. Seja aberto, seja fechado, seja... qualquer... não dou conta. depois de cinco minutos eu largo de mão e volto para o meu LaTeX. E agora fiquei completo, porque agora eu estou conseguindo até desenhar em LaTeX. Ou seja, eu sinto e faço alguns comandos, eu estou fazendo uma imagem e... numa qualidade simplesmente superior. Quem conhece LaTeX, os poucos sabem desse lado. Beleza? Mas aí... eu tenho mais ou menos uns 20 anos que eu mexo com LaTeX. Só. 20 anos. E agora eu descobri que tem como você programar com ele. E aí, essa resolveu minhas paradas, tudinho que eu tinha para fazer minhas cover-bosta em Python. Então, por isso, esses dias não estou fazendo muito Python. O... Ainda defendo o Python, ainda assim... Eu acho... após uns 22 anos como programador, para mim, Python é o de mais sublime que eu já programei. Não há comparação com as outras. É o mais completo, mais versátil que eu já programei. eu comecei em Mexicão informática, que está no título da palestra, na época do DOS. Eu, em 1990, eu me formei e fiquei desempregado. Falei, fodeu. Consegui, tinha me formado na época sem nunca ter tocado no computador. Nunca tinha tocado no computador. Eu achava mesmo que a informática era para quem eles queriam, que o problema da informática era você, excepcionalmente, se você no superfluo. isso era a minha ideia na época, meus, há 20 e poucos anos, nem não era algo no tempo. Aí eu fiquei desempregado, vou lá, o que eu vou fazer? Ele falou, eu sempre fui para ativo, minha mulher não me aguentava mais, porque aí eu sentava eu lá todo dia. Aí eu fui lá comprar um computador. Ele falou, agora eu vou gastar esse tempo de desemprego e vou começar a programar. Eu achei um compilador de Pascal. Ah, eu tinha que falar do máquina. A máquina era um PC XT com 2,3 eu acho ainda, 640 kg de memória, o peso da máquina era 20 kg e tinha 20 MB de HD. Era fodaço, cara. Mas, até hoje eu tenho a mesma convicção. Programador mesmo, não precisa tanto de máquina. não é uma questão de tamanho da máquina ou CPU não sei o que lá. Você como programador muitas vezes dá conta a você suas coisas é uma coisa bem humilde sem muito problema. Aí eu instalei em Pascal, era na época e comecei a programar Pascal. A partir de ali virou C++ comecei a fazer doutorado e comecei a programar matemática mesmo sim cálculo numérico otimização mexer com AutoCAD atrás do AutoCAD tem um tal de AutoLISP não sei se alguém já viu o LISP eu me livro daquela boa que fala hoje em dia eu falo meu não hoje em dia eu falo não vida é muito curta para mexer com isso é tipo Java ou não pelo amor de Deus não tenho tempo por isso já estou ficando mais liberdade não tem graça não sinto muito após doutorado no departamento onde eu trabalhava eles me mandaram virar coordenador de informática me deu cinco servidores linux unix não era linux não era unix pc se não sei o que ela falou se vira e comecei a administrar S-Strain e com administração dos sistemas você também começa a pensar em programar quando você você tem muitas tarefas para você especialmente automatizar até hoje isso que me afastina na programação é automatização quebrar as coisas pequenos pedaços ensinar aquele porra de máquina lá de o que você quer que ele faz esse é o desafio tomar que eu dava conta em seminar os alunos do mesmo jeito ensinar para os alunos do mesmo jeito eles parecem mais boa ainda mas parecem não entra também não pelo menos uma máquina ele aprende de vez em quando na época não tinha Python não eu acho que mal tinha PHP Ruby eu nunca tinha ouvido aquela na época não o grande naquela aí na época era o Pell alguém aqui conhece uma linguagem de Pell vários pelo menos tem escutado é uma linguagem eu acho indiscutivelmente clássico na minha compreensão é o pai de PHP é o pai de Ruby é o pai de Python e é tá lá ainda roda eu costumo brincar que pega seu Linux lá na sua casa vai lá apaga comando Pell lá no Yusuf aí aí inicia sua máquina vê o que vira bem provável que vai virar uma merda então talvez se você quer experimentar isso então renomeia esse trem de você apagar eu acho que pode ficar meio pesado ou seja até hoje tem Pell lá naquele trem e toda distribuição Linux a não ser que você se esforça muito você tem Pell eu já ouvi muitos programadores de Python alguns muito não mas alguns lamentavelmente assim testemando um pouco do Pell e eu acho isso é bem injusto que após eu tinha eu tinha agora uns 10 anos que eu era obrigado programar PHP eu falo obrigado mesmo eles não queriam me deixar para fazer na UFG quando eu entrei lá eles não queriam deixar eu usar Pell falaram que era muito perigoso puta merda qualquer linguagem que você coloca no servidor e deixa o nerd acessar é perigoso mas não tinha conversa 10 anos ainda estou mexendo com PHP uns 2 3 anos atrás que eu comecei a mexer com Python eu já falei cara 7 anos de código não vai mudar tão rápido mínimo 2 anos para você isso de novo larguei de mão e resolvi os sistemas que eu faço eu faço PHP porque tem outro jeito e quando eu tenho que brincar ficar de boa matemática essas coisas legais aí eu vou programar Python e é o que eu faço até hoje a não ser porque agora que faço fazer tudo na técnica mas por que Python por que Python após essas tantas linguagens diferentes eu nunca me senti tão satisfeito com algum idioma eu não falo isso só porque eu estou no palco de Python não já dei a palestra no PHP conference em várias outras de PHP em vários lugares do Brasil e sempre meto o pé no PHP os meus alunos que vem da UFG que eu sou do departamento de matemática desculpa muitos acham que eu sou de informática mas eu não sou eu nunca estudei informática eu só aprendi informática brincando matemática eu estudei muitos alunos me procuram tem lá alunos de matemática principalmente matemática e estatística ele sempre procura professor qual linguagem você acha que eu devia gastar meu tempo estudar e eu sempre respondo Python não tem conversa a questão é por que eu tenho as coisas minhas mas porque eu sou meio perverso vou tentar falar para vocês também porque é isso mas de ponto de vista de um aluno jovem como alguns de vocês aqui hoje eu falaria por que usar Python primeiro para mim que é o maior porque é muito versátil é muito versátil eu lembro os alunos estatística usando R hoje em dia eles estariam muito melhor com Python porque Python faz tudo que faz é mais um pouco é mais um muito o camarada quer mexer com sistema CAT eu programei AutoCAT na época uns 20 não sei quantos anos atrás como dito em Lisp muito não sei se é todos mas muito aquele sistema CAT OpenCAT que existe hoje em dia você pode programar com Python ou seja você pode incorporar um código seu dentro de um aplicativo já feito Gimp pode vocês conhecem Gimp software livre para edição de foto substituto do Photoshop em Gimp você pode usar Python você pode fazer scripts com Python em vários outros aplicativos tem algum interface ligação com Python isso não é só que isso é muito conveniente é muito conveniente sim mas também diz que muitas pessoas confiam em Python muitas pessoas tem fé que Python é algo que vem para ficar e ficar a meu ver eu acho um dos maiores uma outra coisa que eu é que também é a versatilidade né versatilidade na verdade se você vai em teoria de ciências a forma de você avaliar uma ciência avaliar uma teoria avaliar um método um procedimento um dos critérios que você sempre usaria seria a versatilidade é muito melhor você gastar tempo de montar um processo que você pode usar um monte de vezes depois do que algo que você vai usar só agora e nunca mais ou eu faço vários tipos de vários tipos de programação eu desenvolvo sistemas mas com banco de dados eu faço um monte de scripts de sistema porque sou um antigo administrador de sistema então eu faço também scripts de backup um script de copiar algo para lá sem eu fazer multi comandos só rodar um comando ele já faz o resto para mim que eu já sei também com idade você fica cada vez pior de coisas repetitivas você começa e você erra aí você faz um script e nunca mais assim você esquece que esse boa faz você olha naquele ali e fala nem sei o que é estranho mas está funcionando então aleluia a administração do sistema é outra área e aí eu fico programando matemática aí eu faço um script por aquilo um script por aquilo e sabe uma coisa eu posso fazer isso tudo em Python antigamente eu não queria largar do Perl por mesmo motivo só que eu tenho muito mais motivos ainda outros motivos para usar o Python por esse trem todo ainda tem um script em Perl roda está fazendo aí tem aquele ditado não é everything broke don't fix it se não está funcionando não mexe descarta eu não tenho orgulho que precisa ser Python mas meu script de pé também roda mas eu acho essa versatilidade é fundamental gente tem que usar todas as tarefas que você faz com linguagem de programação de preferência tem que você com a mesma que a pior coisa que existe é você trocar linguagem de programação aí você começa a colocar dólar no frente variável quanto não é ponto vírgula quanto não é não sei o que lá eu fico maluco até com alguns deles eu uso editores diferentes para eu me assimilar se não não dou conta mas é isso quando eu comecei com Python na verdade que me fez pegar aqueles trocar de linguagem é uma coisa foda cada vez que você tem mais anos com alguma linguagem mais foda que fica para você trocar aí você entra 50 mil desculpas para você não trocar da linguagem eu também mas uma coisa que me fez e falou eu vou fazer aquela boa com Python é uma coisa que uma paixão que eu tinha desde de C++ existe em C++ em Python um conceito que chama sobrecarga de operadores vocês conhecem é foda cara é um nível de abstração muito muito maluco muito muito profundo essencialmente para explicar o que essas coisas podem ser utilizadas eu usei muito isso na escurva da bosta porque a escurva da bosta era cálculo de geometria cálculo de vetores adicionar vetores multiplicar vetores não sei o que não sei o que tudo cálculo com vetores e matrizes vocês podem imaginar nesse tipo de cálculo muitas vezes precisa adicionar dois vetores adicionar dois vetores eu acho que se você tem assim pelo menos um mínimo ideia de programação isso envolve um laço for igual não sei quanto até dimensão vai adicionando não sei o que lá é foda que tem que sujar seu código tudo com laços toda vez você tem que adicionar um vetor você vai ter que escrever um laço toda vez você tem que não sei o que subtrair achar o produto escalar não sei o que de vetores você tem que escrever um laço se for uma atriz ainda tem que escrever duas laços um dentro do outro logo logo além de ser chato é feio é código muito muito feio e o Python ele dá conta de ajudar de automatizar isso todo operador Python é muito muito matemático a linguagem mais matemática que eu já vi na minha vida tudo aqueles operadores algébricas que a gente tem adição subtração multiplicação divisão e um monte de outras eles são acessíveis ou vamos dizer reprogramáveis para qualquer objeto para iniciar toda variável em Python é um objeto então todo objeto ele pode todo objeto que você tem o seu classe você pode ensinar ele a adicionar dois dos seus objetos basta você dar sentido a isso eu criei um classe que chama por exemplo vetor e ele ele não funciona como uma lista normal em Python se você tem duas listas escreve lista 1 mais lista 2 ele vai concatenar essas listas coisa que faz perfeito sentido quando você mexe com listas quando você mexe com listas não é exatamente o que você quer você quer fazer alguma adição coordenado para coordenado então eu fiz meu vetor classe vetor ele era lista porque aí tudo que lista sabe ele também sabe eu vou lá e reescreve ou sobrecarga override em inglês né sobrecarga o operador que faz a operação mais agora eu posso por exemplo ter os itens de dois bancos de duas tabelas no banco de dados eu posso escrever um mais outro eu posso dar o sentido que que isso significa tudo acontece através de uma função que a gente chama funções especiais são funções reservadas em python tem uns variáveis que começam com underscore 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 e terminam com underscore underscore não é isso? vocês viram isso? quem mexeu com python às vezes viu isso essas aí são variáveis que o proclamador fala para o cara que vai usar sua classe cara mexe com isso só se você sabe o que está fazendo se você não sabe o que está fazendo então tira mão larga de mão isso não underscore 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 não desculpa e add não só add underscore underscore add underscore underscore e lá você pode definir como que você adiciona dois vetores ou como que você adiciona dois sei que lá e-mails dois você que sabe o limite disso né e tem todos os outros operadores junto tem sub por subtração tem multi por multiplicação til por dividir divisão tem igual igual por testar igualdade você pode definir o que tem que ser satisfeito para dois objetos seus ser igual de forma totalmente abstrata tem eu acho que é print que ele fala para você ou você pode sobre ah ele chama str string né meio de string lá você pode definir o que acontece quando você escreve print seu objeto print seu objeto podia ser você tem um objeto com um monte de atributos um monte de merda um monte de dados você não quer ver esse trem tudo não você só quer fazer um teste ver o que que é ele pode só dar um resumo rápido ou há várias outros operadores que você pode sobrecarregar eu recomendo o livro lá do como é o nome do cara lá o fluent python né que é um brasileiro ramalho luciano ramalho é um livro muito foda do jeito que eu gosto mas essa ali é uma coisa que eu nunca vi em outras linguagens eu não sei se é mais mais eu não sei se java faz não sei eu sei que php não faz pell não faz o ruby não sei as outras eu não sei mas python faz e faz muito 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 bem o isso essencialmente é meus maiores motivos de por que estudar python ou vou ver a quanto tempo que eu tenho aqui ou é então alguns de vocês já programam em python são poucos alguns já programam aí é mais um pouco alguns consideram mudar para python cara depois vocês eu vou falar vocês não vão se aprender não às vezes tem daquele barreira que eu falei toda linguagem nova tem isso mas cara é uma linguagem muito muito profunda muito profunda e com muitas possibilidades olha esse barulho eu não estou acostumado com esse tipo de coisa não esse é muito barulho eu estou acostumado com eu meu computador sozinho e se tem uns alunos na minha sala pelo menos eu posso mandar eles calar a boca e sumir mais umas semanas atrás eu fui para um evento de python lá no UFG e lá tinha uns alunos meus de estatística e já faz uns vários anos que eu aconselhei eles a usar python e chegou uns três deles e falaram o mesmo papo mesmo papo para mim falou olha professor melhor coisa que a gente fez foi python eles são de estatística então eles mexem com dados eles estavam fazendo muitos deles fazendo muita coisa em R nada contra R software livre um feramento fantástico mas não é uma linguagem por programação completa como python então com a uma das grandes forças de python são os são os várias e várias contribuições de outros programadores python realmente é uma linguagem de maior espírito de software livre o cara faz módulos deixa eles acessíveis para você você pode usar se der certo você pode usar se você tem uma ferramenta lá para a vida tem uma opositória que mantém esses arquivos tem uns grupos de como se fala eu vi no facebook eu fico seguindo alguns deles é uma comunidade fantástica lá tirando dúvida galera como sempre tem daqueles briguinha de vez em quando né mas em geral eu vejo uma qualidade resposta muito alto vejo as pessoas muito carregadas de ajudar os novatos o que é muito importante para um programador novo em algum linguagem principalmente quando você não é um programador novo mas você é novo naquela linguagem cara é foda que você sabe tudo que você precisa fazer negócio é descobrir como fazer isso numa nova linguagem né ou seja chegar ao nível que você estava na outra linguagem né que é óbvio que você não vai ficar satisfeito com a nova linguagem até que você dá conta de fazer o mesmo que você dava conta nos outros e no início é muito tempo para você chegar lá mas os meninos me falaram que para eles era simplesmente assim ainda em primeira linguagem deles esses alunos mas eles estavam muito muito felizes satisfeitos com o Python e eu acho importante quando a gente é professor também é que gente não não porque linguagem de programação é religião é pura religião ah programador do PHP é PHP é todo outro é uma imposta Java é uma merda ou C++ e não sei o que o único que serve é o meu pelo menos muitos programadores estão nessa você tem a mesma coisa que a distribuição Linux ou eu sou Slack ou outra ideia aí vai a discussão vira quais briga religiosa e eu acho que a gente tem mais gente disso lá fora eu não preciso trazer isso para minha tela na minha tela eu quero paz eu não quero esse tipo de discussão ou mais a linguagem Python é bem interessante em todos os eventos que eu já fui de software livre em vários eventos de software até Campus Party o TCD TDC vários outros eventos até no evento de PHP eu nunca vi alguém falar mal do Python cara eu vi falar mal de todas as paradas C Pascal Java PHP Ruby todos eles já levou sua deles agora Python ninguém fala mal eu acho que não é coincidência não gente eu cheguei na conclusão que há um motivo atrás disso o que é qualidade que que é versatilidade usabilidade ou sim e por isso quando meus alunos me perguntam professor qual linguagem você recomenda para a gente aprender programar falam Python não preciso pensar duas vezes Python até muitos programadores eu conheci o Hugo que estava aqui eu conheci ele com programador do PHP e hoje em dia Python Otávio Calaça está por aí também conheci ele na época era programador do PHP agora ele também está por aí do lado do Python não sei se larga é igual namorada velho quem larga uma uma bela noite você está sozinho lá no frente do computador você sempre pode brincar um pouquinho com a namorada antiga inclusive linguagens antigos é um dor de cabeça para lembrar o sotaque daqueles três antigos é meu mas é legal então isso eu acho que assume porque que eu acho que Python é o futuro para mim é o futuro se eu podia se eu estaria iniciando agora eu ia escolher minha linguagem se eu era um professor de universidade quem sabe um dia eu ia usar Python aliás já uso Python no agora faz uns dois três anos que eu não dois anos que eu não uso mas eu usava para fazer aula as minhas aulas de cálculo numérico adorava pegar principalmente às vezes em quando chegavam os gatos pingados lá do INF da ULG pobre né Python falou meu ó vocês vão ser a chanta vocês vão ser a chanta quer ver aqueles monte de menino lá é nós não tínhamos muitos deles não sei porquê eu sei muito bem porquê porque o curso de ciência de computação por exemplo uma coisa que eu sempre critiquei do INF que eu acho infelizmente é uma característica de muitos cursos de informática no curso de ciência de computação não tinha cálculo numérico porra como que você vai estudar falar que você é formado em ciência de computação e você nunca programar um pouco de matemática cara não dá para compreender isso para mim é totalmente eu sei o motivo porque eles eram as disciplinas que bombavam eles cortaram outra disciplina de matemática e eram as disciplinas que bombavam pelo que eu sei esse ano vai ser o primeiro ano que a nova grade de informática do INF de ciência de computação agora vai voltar a ter cálculo numérico porque sinceramente não dá né cara já conheci um monte de programadores e a grande maioria deles aprendeu a programar fazendo site porra programação é uma coisa muito profunda faz mais que agora faz eu comecei em 90 29 anos que eu programo até hoje eu tenho nojo do meu código do ano passado porra eu vejo que ele tem falando porra como você não você era burro na época ou seja pelo menos ainda estou melhorando né é sinal mas é uma coisa muito profunda não é uma coisa que se aprende em dois anos três anos aprende fica muito útil etc mas você tem mais uns 25 para você ficar aprendendo é uma coisa que não termina igual a matemática que não termina então mas o que eu queria dizer era mesmo que eu usava na época que eu dava aula de cálculo médica eu usava Python para ensinar para os alunos o cálculo médico o que eu fiz eu fiz um sisteminha em Python claro que servia um bom snippet de código né um campo de texto era HTML tinha um texto lá e ele dava conta executar esse código e dar o output aí eu dava aula com esse trem virava uma merda eu larguei de mão porque eu nem precisava dar aula mas eu sentava lá e falava olha o slide ali ó bem em cima da mesa aí eu não tinha muita graça da aula mas era bem legal cara é muito intuitivo fazer com Python como que eu fazia anteriormente eu acho que você cálculo médico usando PHP com linguagem não rola simplesmente não rola é blasfemia então eu usava ser mais mais puro ser uma aula de cálculo médico não é uma aula de programação esse cara quer aprender a programar que ele vai lá fazer um curso de programação no INFO ou não sei aonde isso não é hora aula de cálculo médico não é hora de você ensinar a programar menos ainda tecnicalidades ou não sei você quem é um pouquinho antigo sabe que não sei você tem que tomar conta da memória você tem uns vetores grandes você tem que alocar eles você tem que liberar eles de novo o que não é uma coisa que você vai ensinar fácil para um aluno do quarto ano de matemática que ele nem vai entender o que você está falando aí você acaba fazendo tudo com vetores estáticos o array estáticos né o que é tudo bom mesmo assim tem certas coisas que fica muito muito técnico por que que você tem que fazer assim ou seja você tem que ensinar os alunos copiar uns códigos que também é bom né era aquele método ctrl c e ctrl v eu sou campeão naquela eu acho na internet eu acho um trecho de código lá ctrl c ctrl v lá no meio já mudou para o meu estilo só vou corrigindo fica todo do meu jeito eu vou incorporando eu sou rei disso mas aluno de matemática de quatro anos na verdade qualquer aluno de quatro anos não está nem aí para esse tipo de coisa ele praticamente quer tudo na boca então pai está muito mais direto não tem abra cadapras que eles têm que copiar não tem é bem chuto é bem direto não tem tem um progresso daquele barreira inicial de aprendizagem é muito mais leve em python que nas outras linguagens que eu já tentei então assim mais um argumento eu acho é por quem está começando com programação ou quem tem interesse em trabalhar com python vira para python vira para python que vocês não vão se arrepender beleza agora eles dizem que eu só tenho cinco minutos mais então alguém tem alguma coisa que quer perguntar agora falei um monte de merda né então se tem algo que quiser perguntar quem sabe que vocês isso então eu vou continuar falando não tem problema não eu sou professor eu gosto de escutar eu falando opa boa noite uma coisa que eu acompanhei na minha época de graduação é que por exemplo falta muito na faculdade dar segmento em uma linguagem de programação então por exemplo você vê PHP você vê Python você vê C você vê muito de coisa e o cara sai para o mercado de trabalho sem saber nenhuma delas né e sua visão de professor você acha que seria bacana iniciar com a linguagem dar uma continuidade em cima daquilo ou você acha que essa metodologia é bacana tipo ensinar muita coisa e o cara não aprender nada essa tecnologia olha eu acho que dois lados cada vez você aprende outra linguagem mas se você aprende mesmo você vai ter algo a mais de aprendizagem além da linguagem mas eu acho que numa faculdade eu acho se eu fosse INF por exemplo hoje eu fazia Python a minha linguagem de todos não que você não podia ter alguma disciplina que pelo menos tinha ideia das outras linguagens mas eu acho que você tem razão para fazer uma linguagem é daquele que eu falo daquele linguagem que eu programa toda vez que eu preciso fazer alguma coisa qualquer coisa que eu me ah eu quero fazer um script eu abro aquela linguagem minha ou outra professor passa tal tarefa opa eu já sei que eu posso usar o Python por isso eu acho isso é uma coisa muito muito bacana no outro lado eu acho se eu fosse aluno de computação eu não deixava não dependeria do faculdade me ensinar a programar não dependeria disso gente não tem não tem almoço grátis eu até eu tenho uma roda de tanto sentar e programar e programar e programar e programar tem hora que vai eu tenho que lembrar não é o cu que dói não é a coluna viu mas então assim é assim você não aprende é a mesma coisa línguas é a mesma coisa línguas eu não conheço ninguém que aprendeu falar uma língua mesmo num curso nunca vi você pode aprender assim é básico entender ler mas pra você falar sinto muito só a vida pode ensinar é daquele ditado eu acho que fica bom pra fechar da Cora Coralina uma querida goiana autora goiana que fala assim o conhecimento a gente aprende com os mestres e os livros a sabedoria a gente aprende com a vida e os humildes e a mesma coisa se você quer aprender inglês ou se você quiser aprender Python ou se você quer aprender matemática ou informática tira o dedo do botão estuda valeu obrigado